Então, o Moro é engraçado quando ele fala nessa entrevista de que ele não é uma pessoa agressiva, mas nos últimos dias ele tem respondido aí de forma, digamos, bem enfática, tanto ao presidente Lula e hoje também fez umas postagens relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro. Mas o que parece é que ele está realmente, e faz parte aí da estratégia do candidato, do pré-candidato ainda, de tentar, vai ser um embate direto com Lula, e Lula tem respondido, o Moro escreveu um outro artigo agora para um site que ele vai colaborar, sugerindo perguntas, dizendo que a imprensa está... O Lula deu entrevista para jornalistas de sites de esquerda ali, e aí o Moro já fez críticas, enfim, esse embate tende a se acirrar. E aí quando ele coloca o STF no meio, Diego, também acho que fica aquela coisa meio assim, olha, eu não estou criticando, mas eu estou criticando. Eu não quero ser comparado como Jair Bolsonaro critica o Supremo, mas eu estou criticando. Então, o ex-ministério do Moro tem uma dificuldade aí nesse discurso, porque também tem algumas incoerências, digamos assim, né? Ah, eu critico sem criticar, eu não sou agressivo sendo agressivo. Então, vamos escolher, eu estou criticando mesmo de uma vez, eu estou sendo agressivo mesmo de uma vez, e assim vai ser o meu estilo na campanha, porque daí fica talvez mais fácil a gente poder classificar como é que está sendo esse candidato. Agora ele está mostrando que ele vai, não vai ficar quieto, vai responder a qualquer provocação. Ele diz, ah, eu fui ofendido, por isso eu respondi. Mas aí ele vai lá e troca ofensas, na verdade, né? Porque também ataca ali o ex-presidente Lula, que é uma relação antiga. Ele falou que ele já tem muita experiência, hoje, num artigo que ele escreveu, ele falou que ele tem muita experiência em fazer perguntas ao Lula. Eu acho que, no mínimo, mostra aí, começa a mostrar, Diego e Chico, como é que vai ser esse ano eleitoral, vai ser bastante curioso, né? Se a gente tiver, de fato, os debates, a gente vai ter aí um bom choque aí, né? Desse ex-juiz que interrogou e disse que sabe muito bem o que perguntar a Lula. E um político experiente, que tem muita experiência em responder, e que também vai ter, com certeza, algumas respostas para, por exemplo, questionar, já que o ex-ministro Sérgio Moro falou do combate da corrupção, e quando ele fez parte do governo Bolsonaro, ele saiu após pressões na Polícia Federal, tem aí uma série de investigações e coisas suspeitas em relação à rachadinha, que a gente aqui no Alta tem mostrado em grandes reportagens aí. Enfim, todo mundo tem o seu teto de vidro, né? E eu acho que mostra que vai ser uma campanha dura, agressiva, e aí, só voltando à questão do STF, o STF vai estar na discussão, e por mais que ele seja juiz e queira defender a classe, o Moro vai ter essa dificuldade, porque ou você critica ou você não critica, né? Enfim, ele está, de fato, criticando porque o STF tomou uma decisão de anular aí, enfim, boa parte do processo que ele, durante anos, trabalhou contra o ex-presidente Lula.